Com mais de 5 horas de duração, a última sessão de Câmara de Mojimirim deixou o público e os vereadores bastante cansados. Alguns políticos não conseguiram esperar tanto e se ausentaram logo após a votação da sessão extraordinária. Apesar do longo tempo, apenas dois projetos foram votados. A maior parte das horas foi gasta em discussões entre os vereadores. O aluguel do novo prédio da Câmara, mais uma vez, foi foco de intenso debate. Apesar de o processo estar sendo levado pelo presidente da Câmara, João Carteiro, muitos vereadores usaram a tribuna para manifestar o desagrado com a atitude. Eu não vou embora daqui. Eu não vou com a minha assessora para novo gabinete ali na Praça São José. É preciso se manifestar. Mas será que é moral efetivarmos a locação desse prédio, de um prédio novo para a Câmara? Será que é moral? Será que nós vamos andar na rua e olhando os municípios nos seus olhos? Que nós estamos representando os interesses da cidade, dos municípios, aqui nessa Câmara? Aqui nessa casa? Será que é isso que é da forma correta? Ou será que estamos gastando dinheiro a rodo, sem um pingo de responsabilidade? Agora, alugar um prédio para 15 anos, e para mim isso aí é eternizar a Câmara em outro lugar. Nunca mais volta para cá. Nunca mais ela volta para cá. E é muito dinheiro, muito dinheiro, para se pagar de aluguel de uma casa, de uma casa de leis. No caso, no atual momento, na situação que está, economicamente o país está quebrado. Para outros, porém, a mudança é necessária e deve ser feita com rapidez. Então sou favorável, sim, à locação do prédio. Até mesmo antes de integrar a mesa. Na época do ex-presidente Brindis José do Conto, falei que apoiava, sim, a locação de um prédio. Eu acho que, veja bem, para a gente poder legislar com tranquilidade e fazer render mais ainda o nosso trabalho, precisamos, acima de tudo, de ter condições de trabalho. Outro tema que gerou muita discussão foi a situação do horto florestal, o zoológico da cidade. Na semana passada, alguns vereadores da oposição usaram a tribuna para relatar sobre a visita que fizeram no local, o andamento das obras e as formas de tentar pressionar a Secretaria do Meio Ambiente do Estado para que as licenças sejam agilizadas. Porém, o vereador Pires, da base aliada, parece não ter gostado de ter ficado de fora desta visita. E vão lá, pega meia dúzia de vereador, pega um deputado, querem fazer média. Olha, vamos lá que a hora que inaugurar foi nós que batemos e conseguimos. Ah, para! Isso é o cúmulo do absurdo, isso é jogar baixo, é jogar rasteiro com a população e com os vereadores da base. Diante de tantos ataques e polêmicas, o presidente da Câmara, João Carteiro, anunciou a sua intenção de formar uma comissão de ética na Câmara até o final de março. Música